Olá, desenheiros de todo o Brasil! Tudo bom com vocês? Eu sou Eric Blake, quadrinista e ilustrador. Estou aqui mais um super hot no meu, no seu, no nosso canal, Eric Blake Arte, o canal mais rápido de cada internet. Eu acho que vocês estão ouvindo um barulho de rede. Vocês estão ouvindo um barulho de rede aí no fundo. Minha esposa que está no quarto com a minha filha. E hoje, eu não estou sozinho aqui, vocês sabem disso, né? Vocês que já viram o anúncio mais cedo. Hoje eu estou aqui com um dos coloristas mais fodas que eu conheço e gente boa pra caramba, o amigo Diju Lima. E aí, Diju, tudo bom, cara? Tudo bom, cara? É um prazer aqui estar vivo aqui contigo no meu primeiro Hangout e tive a sorte logo de ser com o Eric Blake, né? Vamos ver o que é que dá. E aí, Diju, tudo bom. 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 Obrigado. 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 Eita, porra. Alô, alô. A gente tá me ouvindo, cara? Galera, eu não sei o que aconteceu, velho. Não sei o que aconteceu. Eu não sei se o problema foi aqui ou foi lá. Sinceramente, eu... O que que tá rolando? Puta merda. Ao vivo é foda. O Pará de fazer ao vivo, galera. O bom é que ainda tá ao vivo. Opa, desculpa. E aí, voltou meu amigo, Charlie Brown. Eu tava com medo de ter perdido você, cara. A internet não quer ajudar. Não, a gente continuou ao vivo, cara. A gente não saiu, não. A gente só se perdeu um ou outro aqui. Pronto, chão de bola. Vamos lá. Bom, você ainda tá aí. Eu tô vendo aqui que já tá assistindo a gente. Você que tá assistindo a gente aí, por favor, nos ajude compartilhando esse link. E não nos abandonem, por mais que tenhamos esse problema aqui. Acho que agora o negócio vai funcionar. Bom, é... Aquele velho clichê, mano. Cara, quando é que tu começou? Como é que foi o teu início? Todos os quadrinhos. Você tá conseguindo me ouvir bem ainda, cara? Tô, tô ouvindo perfeitamente. Cara, eu comecei... Eu vi design. Então, eu sempre trabalhei com Photoshop e os programas gráficos. O que facilitou mais na parte de manipulação da imagem. Eu sempre desenhei. Meu sonho era ser desenhista. Trabalhar pra DC, pra Marvel, como desenhista. Eu acho que é o sonho de todo colorista. Como o nível é mega hard, velho hard, então, eu deixei mais como hobby. E foi do próximo ano que acabou dando certo. Comecei colorindo do jeito que eu achava que era certo, até encontrar outro colorista, o Aikau. E ele passou pra mim um pouco do conhecimento dele, de cores que ele tinha na época, e me ajudou muito. Também o Rainer Petter, e outros coloristas também. Eu sempre ia lá, fuçando lá pra saber como é que era o processo, o que as editoras gostavam, e tentando, tentando até dar certo. Logo depois, pra engraçar, foi quando eu conheci o Lanielas, o trabalho dele, no que ele fez do John Carter, e formou uma parceria bacana. foi quando ele me apresentou o Dan, da Argo Comics, e daí eu disparei. Inclusive, até hoje eu ainda trabalho pro Dan. Desde lá, nunca mais. Não, o Dan não largo não. Não é gente boa demais, cara. Eu posso estar na DC, na Marvel, mas o Dan não largo não. Cara, Dan, gente boa demais. Mas, cara, então é o seguinte, então o teu primeiro trampo foi esse aí pra Argo Comics. Eu achei que tu já tinha feito antes, porque a qualidade que eu vi já não era de um primeiro trampo. A qualidade legal, daquele trampo lá que você fez, esse primeiro trampo lá do Argo Comics. Então ele foi o primeiro, no caso. Foi o primeiro. Inclusive, foi em cima do desenho do Lanielas. Mas pra chegar até a trabalhar pro Dan, o processo, cara, de não, que eu recebi, é porque quando você começa numa determinada etapa do seu trabalho, de início você pensa que você está avalando, que você é o cara. Coisas que os outros não acham. E eu achava que minhas cores estavam boas. Aí eu ouvi falar do Rascunho Estúdio, me indicaram e tudo o Alzir. Aí eu fui falar com o Alzir, e o Alzir Pedô me deu a realidade, né? Dizendo, cara, o teu trabalho não está bom, vai estudar e aprender, porque o teu trabalho não está legal. Aí eu procurava buscar mais conhecimento, estudar. O que me ajudou muito foi quando eu bati um papo com o Maiolo, que pra mim é um puta colorista mesmo, que eu gosto muito. pra mim o cara está contado no dia pra ele ganhar o Weissner, na minha opinião. E ele me ajudou, me mandando um livro da DC, um livro da DC ensinando a colorir. Aí eu comecei a ler, comecei a... Primeiro veio o inglês. Aí, como eu não saco nada de inglês, aí eu consegui com o Heiner, o traduzido. E fui estudar, 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 fui começando a entender como é que era o processo. E não era realmente você só fazer uma cor bonita. E sim, tudo tem um processo, uma narrativa, pra você contar uma história pro leitor entender, além dos desenhos. Então, eu apanhei, cara. Ainda apanho até hoje. Porque nós... A cada passo que quer evoluir, é mais aprendizado. E é isso aí. A estrada é longa. Cara, com certeza, cara. É como eu sempre falo aqui no canal, né? Aprender a desenhar um processo eterno e aprender a pintar é a mesma coisa. É a mesma coisa, é eterno. É o mesmo barco. Então, esse livro aí, que foi indicação do Maiolo, né? Então, ele te deu um norte. De cores pra comics. Isso. Das dicas do... Até hoje eu estudo ele. Às vezes eu tô sentado e tô lendo ele. A Bisco, pra mim, é um livro excepcional. Eu acho que se todo colorista que tiver esse livro, puder pegar, baixar, ou conseguir aí, esse livro, ele é muito importante pra sua carreira de início e fim. Ele é excelente. Pra mim é um livro... Qual é o nome dele, Dito? Eu tenho ele aqui. Pra galera que tá assistindo a gente, já ir procurando aí, ver se acha. ó... Ele é bem conhecido, já. Ah, esse aí eu já conheço, conheço. Sim. Ele é um delista e padascista também. E eles fizeram essa linha voltada pro colorista. Então, eles pensaram na equipe show. Pode crer. Que bacana. Edir, como que começou? Quando você pegou esse primeiro trabalho lá na Água Ponte, qual foi o teu maior desafio, cara? O meu maior desafio foi o roteiro. Foi o roteiro? Porque... Como eu venho da parte de... Da parte gráfica, eu fazia o que a minha imaginação mandava, ou que o roteiro... Não, você tem que seguir aquilo. E além dele vir em inglês, aí eu ficava um pouco confuso, mas aí fui pedindo ajuda de amigos e tudo, entender o roteiro e passar com cor aquilo que o roteiro queria. Passar também pra parte do Dan, que ele olhava, aí às vezes mandava correção, tudo. Eu me enganchei muito no começo porque foi no roteiro. Entendo, entendo. Então, no início, o teu maior disparate foi em relação ao roteiro, né, cara? Foi. É, é... Esse início, qual é o teu equipamento? Qual é o teu equipamento nesse primeiro trabalho aí? Eu tinha... A bambu, não tinha não, ainda tenho, mas só que hoje ela tá com a minha ajuda nos quadrinhos. Colorista nenhum consegue entregar mais de uma revista no Prado sem ter um flatter. Então, como eu comecei com o flatter, eu ensinei a minha esposa a fazer flatter também, que são as cores colorista colorir. Então, eu tinha uma bambu, a CTL 480, ou a CTL, se eu não me engano, e foi perfeito pra mim. Até hoje, quando eu preciso, eu uso ela. Hoje não, hoje eu tenho a Cintiq, eu tô com a... Pude comprar agora a Cintiq, e o nível é outra coisa. Muito bom, muito bom mesmo. Os produtos da Wacom são excelentes. É, é outro nível, né, cara? Outro nível. Sim, Dígito. Mas, então, segundo o que você tá falando aí, eu vou começar do que pra galera. Antes de você fazer o primeiro trabalho, você já fazia flatter, era isso? Isso, eu comecei como flatter. Eu era o flatter do Aical, aí passei, fui flatter também, de outro colorista também, gente boa, Adriano Augusto. Fui flatter, Alex Guimarães, e quando eu entrei pra DC, junto com o Heiner, a gente fez o Smallville, Holland, se eu não me engano o nome. Aí, o Heiner, nessa época, era colorista da DC, e ele fez um teste comigo, ele gostou dos meus flats, e eu comecei a trabalhar nas edições do Smallville. E sempre pedia dica a eles, ele ia me ensinando e tudo, o cara é gente boa, muita gente boa mesmo, além do grande profissional. Hoje, ele não tá mais nos quadrinhos, ele tá fazendo concept, pra game, eu acho. Mas, na época, ele tava na DC, e foi de grande aprendizado com ele. E lembrando, até eu faço flatter, ele tem umas horas vagas, alguns amigos me precisam, e eu sempre, tento ajudar, o máximo que eu posso, pra os brothers também, cumprem prazo, que eu sei que é bem, questão de prazo. Pois é, a gente vai já chegar nesse ponto, importante, que é o prazo. E quem pega o pepino, é o colorista, o colorista é quem, que pega, a pumba. Então, assim, uma coisa interessante, no hangout que eu fiz com o Adriano Augusto, a gente acabou não comentando dessa parte muito importante, que é o flapper. e é até bom você estar falando disso, Edijo, que a galera que tá começando aí, eu acho que seria até uma porta viável começar a estudar. Sim, sim. Sim, sim, sem sobra de dúvida. Um bom colorista, pra você ser um bom colorista, você tem que, primeiro, ser um excelente flatter. se você não souber fazer flatter, você vai pegar colorista. É o processo, pra você pegar a base de tudo, é o flatter. Porque nele você vai aprender a separar plano, a escolher cor, a copiar a cor, de acordo com o que o colorista pede pra você. Então, eu acho até injustiça, hoje, as editoras vão divulgar o trabalho do flatter, porque o flatter é um trabalho também, tanto quanto do colorista. Porque sem o flatter, o colorista não traz. Então, eu acho injustiça de algumas editoras, na verdade, de todas, né? Porque eu nunca vi ninguém divulgando o nome de um flatter. Coisa que é algo muito importante no HQ. É verdade, cara. Aí eu não chego. Tem edições que os flats carregam na costa, praticamente, assim. pegam um prazo, pegam muito flex, fazem um trabalho que é a primeira fase inicial das cores, não é verdade? Com certeza. Mas, voltando, Dígio, no decorrer do teu trabalho, que foi evoluindo, como é que era essa tua busca por conhecimento? Foi só esse livro? Como é que foi? Foi um estudo mesmo teu? Como é que foi? Cara, na verdade, além do estudo de livros, como eu te falei, teve amigos e ainda tenho. Eu sou muito assim, de eu fazer uma cor e mostrar a pessoas que gostam mesmo de criticar teu trabalho. Então, eu sempre procurei isso. Mandei para as pessoas que já trabalhavam na área, grande nome já, e perguntar, cara, isso aqui está legal, é isso aqui que a editor gosta, como é que é o processo, o que é que eu tenho que fazer para o editor gostar do meu trabalho? Aí é onde começava. agora, de início, eu penei muito, cara, porque você vai fazendo, eu passava, tem duas semanas para fazer um... Aí eu ia mostrar o cara, um colorista também profissional, ele dizia, cara, faz de novo que isso aqui, sinto muito, mas não presta não. Isso eu sendo bem educado, né, mas só que soltava os palavrões. Ou seja, você sai arrasado, cara, você sai arrasado. E se você não for bom de porrada para essa área artística, nem comece não, porque você vai ouvir muito não. Se você quer ouvir só assim, dizer, tá bonito e tudo e tal, você muda a sua família, que com certeza você vai ter elogio, mas se você quer ingressar na área profissional, quer ir para as editoras grandes, trabalhar com gente grande, você vai ter que penar, como todos penados para chegar até lá. Então, esse é o processo que muito desiste. Coisa que eu não desisti nem desiste, até desde que eu dou trabalho. Eu faço uma cor, eu não dou 24 horas para não gostar mais da minha cor. Eu acho que não chega nem 24 horas direito. Aí eu mostro para outros amigos meus que sempre estão comigo, que é o Léo Rodrigues e o Rafael Danielas. E eles sempre dão opiniões, né, na cor. Não, cara, isso aqui é um boleto, isso aqui é um salto. E por mais que eu tenha esse roteiro, eu gosto de ver, ter a opinião de outras pessoas, porque eu acho que engrandece o seu trabalho e o seu conhecimento. Você vê a visão de outra pessoa não ser a sua. Eu acho que isso engrandece muito. Então, depois de muitos não, tentativa a tentativa, foi que eu fui melhorando e crescendo mais nas coisas. vendo outros estilos, vendo como é que funciona o mercado americano, o mercado europeu, quais os estilos de cores que vocês utilizam e tal. O mercado nacional, que tem grande talento, tem grandes editoras boas aí, também no mercado nacional. E são variações. Até você conseguir encontrar o seu estilo, aquilo que você fica confortável em fazer. Estou começando a pegar um estilo bacana que me ajuda na hora de colorir e que fica agradável também aos nossos leitores e do editor para aprovar também. Olha, isso é muito legal. É algo que eu gosto muito de fazer também, cara, que é sempre ter em contato com outros artistas. Isso que você está falando, muitas vezes, principalmente porque muitas pessoas querem só tapar as costas. Aí eu mando para o cara, mando para o amigo. E aí, quando houve, como você colocou, o ponto de vista de uma outra pessoa em cima do trabalho dela, que não é aquilo que ele estava pensando, aí acha ruim. E aí, que impede de que é... Não é verdade? Com certeza. Eu, hoje em dia, é muito difícil eu entregar um trabalho que eu tenho. É muito difícil. A não ser que seja algo assim, tu tem que entregar urgente, ou que você já sabe que o editor já gosta daquele seu estilo que você já se sente confortável em fazer. Mas como é que eu mostro? Oi, galera. Dá a tua opinião e o que é que tu acha. A narrativa conta isso, o roteiro fala isso. Tu acha que ficou bacana as cores? E a gente falou que isso é bacana, isso é regressão do trabalho. O que você não está fazendo com o público? É verdade, né, cara? Com certeza. Tem que ouvir a opinião não só do público, mas de outros profissionais dentro da área, né? E assim, cara... Exatamente. Você está há quanto tempo já trabalhando único e exclusivamente só com cores para quadrinhos? Há três anos. Três anos? Desde o... Três anos, desde o primeiro flat que eu fiz. Só com cores? Desde o primeiro flat que eu fiz. Só com cores. Hoje eu vi só de quadrinhos. E estou muito bem, estou muito feliz e não quero outra coisa. Olha só, que bacana. E, Dígio, qual era a tua profissão antes? Como é que tu... Desse momento aqui eu vou largar isso aqui e focar nas cores. Como é que foi essa transição? Você trabalha... Você trabalhava de que antes? Design, cara. Como eu... Eu sempre fui voltado para a área. Até eu me encontrar eu já passei por faculdade de gestor de empresa, na parte de administração. Fiz design, já fui vendedor. E depois que eu fui o técnico em design, eu fui pegando gosto pela coisa mesmo. aí trabalhei numa gráfica, da gráfica eu montei minha empresa. Da minha empresa eu saí e fui investindo um projeto em prefeitura na minha cidade. Passei por um grupo de televisão aqui da minha cidade, a Rede de Televisão Mundial. E... junto com ele em prefeituras e fui focando no quadrinho, nas horas vagas. Chegou ao tempo que eu cheguei às seis horas da noite e de cara logo com o computador para aprender a fazer flat. Ia dormir duas, três horas da manhã para acordar seis horas e trabalhar de novo. Isso todo dia, todo dia. E até aprender mesmo e seguir essa carreira. Depois que eu aprendi a fazer flat, eu não, de flat dá para eu viver. então o dinheiro que eu estou a tirar aqui é fazer o que eu gosto. Então depois que eu aprendi a fazer flat, fui para a parte de cor e ingressei de vez. Olha só, então... Minha noite para o dia. Você vinha reinando flat, esperando flat no trampo, né? Na madrugada, ajudando todos os dias. A jornada de todos os caras que eu... Não só a minha, entrevistei aqui no canal. Essa de estar ali focado no treino. E assim, Edirio, quando você falou assim, cara, vou largar o meu emprego e focar só nas cor. Você deu medo, cara? Cara, sempre dá. Mas você tem que falar de escape. Não vá sair do seu trabalho pensando em viver de quadrinho, porque é uma área muito difícil. Tenha sempre uma segunda opção. profissão. Bom, eu estou bom, eu acho que eu estou bom, então, não é disso. Tenha a segunda opção. Tudo errado, você não tiver um título, um agente não conseguir um título para você, ou você não passar nenhum teste, você pode tirar o sustento da sua família ou o seu em outra profissão, enquanto não vem o quadrinho que você quer trabalhar. Então, até hoje, eu tenho uma válvula de escape. Se tudo der errado na minha, eu sou design. Eu tenho minha profissão de design. E eu tenho onde conseguir emprego com isso. Então, eu nunca fui de focar só em uma coisa. Porque alguma coisa pode acontecer e dar errado, sei lá. O mercado é como a gente bem, ele é sempre instável. Às vezes, você tem trampo um ano inteiro já. Às vezes, pô, cadê o trampo? Não é verdade? É verdade. É aquela coisa, não basta só você ser bom. Você tem que ter sorte também. É muito bom você estar falando isso. E passando isso para a galera que acha que pegou o primeiro trampo nunca mais vai ficar desempregado. Sempre vai ter trampo, sempre vai ter trampo e já vai entrar logo na marra. É complicado. Se você for por essa linha aí, se dá mal. Cara, você está, atualmente, você está trabalhando... Eu estou trabalhando agora para a IDW e eu estou tendo um trabalho bem bacana na IDW e estou trabalhando também para a Dynamite. recebi um novo roteiro ontem e vai vir cores minhas aí no novo projeto da Dynamite. Bem bacana. Que legal, que bacana. Uma coisa legal que você comentou no início, que eu acho muito interessante, que eu só pedi um dado para falar, que foi o lance de que você tem ajuda da... Não é verdade? É verdade, é verdade. Isso é bacana. Eu vou pôr tudo dentro de casa aí. Ela trabalhava em outra empresa. Aí ficava aquela coisa de desencontro e quando eu comecei a colorir eu precisava de fazer. então ao invés de pagar para os outros eu preferei pagar para a minha esposa para ela ficar em casa me ajudando. E o dinheiro circulava entre nós. Tá certo, tá certo. Isso, cara. Que legal, né? É um bom pensamento isso aí, velho. Da hora mesmo. Hoje ela é muito rápida. Eu sou... Alguns me conhecem por entregar serviços num prazo muito apertado. e ela... Eu acho que ela já me superou em questão da velocidade de flat. Que é... Às vezes tem página que... É, por incrível que pareça. Às vezes tem página que você não sabe nem o que sacar. Ela já está distrindo a página toda. E lembrando, hoje... Há pouco tempo que eu comprei minha Cinti foi que eu passei a minha bambu para ela. Antes ela trampava no mouse, cara. No mouse ela já era rápida. Aí agora com a... Ela pegou a manhã da bambu e está desenrolando bem. Ela no mouse, cara. Puta merda. Pichou? Aí é batalha. No mouse, cara. No mouse. Edirio, e para a galera que está assistindo a gente que eu quero agradecer. A gente está com 40 pessoas nos assistindo. Muito obrigado a você que está assistindo aí. Faça a sua perguntinha. Não deixe a gente. E compartilhe também esse link para que mais pessoas compareçam e assistam a gente aqui. Esse super bate-papo com o colorista Dijio Lima. E Dijio, cara, para quem está assistindo a gente, quais são os primeiros passos para quem sei dos livros que você já citou? Pode começar treinando ali no Photoshop com o mouse dele? Como é que funciona o início, cara? Ou ele tem que ter um material básico, assim? Cara, você não precisa de um mega computador. E você não precisa de uma Cintiq. Gasta uns 250 reais, 200 reais. Ou compra uma bambu usada que já é um início surpreendente. E um computador básico. O meu computador não é um PC gamer. É um computador básico que me ajuda até hoje. Então, vamos focar mais no aprendizado que é para... Deixa para gastar mais quando você estiver na Marvel no ADC que já está bem de vida e ganhando bem. de início dá para... Um computador básico e uma bambu já é o suficiente para você fazer suas cores. Que legal. Beleza. Então, foco melhor no aprendizado da teoria das cores do que em um equipamento. É um computador mais... Não da foca, né? Com certeza. E, assim, como é que... Como é que foi o teu ingresso, cara? A gente estava pulando até algumas etapas aí, né? Eu devia ter comentado isso no início. Mas a gente falou do teu primeiro trabalho que foi lá com o Dan. Galera, a gente está falando do nome do Dan toda hora. Para quem não sabe, o Dan, ele é o editor da Argo Comics, né? Uma primeira editora no qual também já fiz um trabalho junto com o nosso amigo Rafael, que está assistindo a gente. Um abraço, Rafael. com a família, velho. E por isso, eu estou assistindo a gente aí. Puta merda, eu me perdi. Essa pergunta, puta que... Bom, lembrei, lembrei, foda-se, lembrei, lembrei, lembrei. Tu falou que fez o primeiro trabalho para o Dan e que também tinha mandado umas amostras para o Alzi. Mas esse primeiro trabalho, como é que foi? Você mandou a amostra direto para o editor? foi através de um agente? Como é que foi para conseguir esses dois primeiros trabalhos? O meu primeiro trabalho foi na Dinamite, que eu saí do Dan e também dos independentes, que surgiram bastante também. Mas o primeiro profissional que eu posso dizer assim, em questão de divulgação internacional, foi para a Dinamite. se eu não me engano, foi o Ayala, o Salvador Ayala. Ele teve algum problema que ele precisava viajar, não lembro mesmo e ele não podia concluir a edição que ele estava colorindo. Aí ele me indicou o Paulo, o Paulo Térez. e aí eu assumi o título, foi a Vampirella, a personagem que eu sou que é fã. Aí com esse trabalho, que é tipo como Freewing, né? Que a galera fala. Eu assumi o título e o editor gostou. Aí desse, eu entrei para, se eu não me engano, foi a Capstone, foi para fazer o Predador, os cards do Predador, do filme do Predador. Depois desse, eu voltei para a Dynamite de novo para cobrir uma colorista italiana, se eu não me engano, na Lady Demon. E eu tive que copiar, paletar, o estilo de cor dela, bem bacana mesmo, gostei muito. E assumi o título da Lady Demon. Aí depois aí vieram outros, eu como colorista oficial mesmo. Ah, que bacana, cara, que legal mesmo. Então, todos esses, esse, esse, o primeiro trabalho legal foi através lá do Paulo Teles. Sim, sim, foi. É importante da Glass House aqui no Brasil, né? Exatamente, é um grande, até hoje eu trabalho com ele. Sempre que surge alguma coisa, ele tenta encaixar, é um grande profissional. Exatamente. Dezembro, o cara manda demais. mais. Então, assim, Dígio, falando um pouco desse teu início, a galera que está acompanhando a gente, que curte cores, tem muita gente que... o que eles fazem? Tem que estar produzindo, tem que estar mandando para a gente? Cara, produzir. Terminou o trabalho, ou você ainda não pegou nem seu primeiro trabalho, é produzir. É que nem eu falo, o cara tem que ser sangue no olho. Você só vai aprender, só vai evoluir, só vai agradar o editor na vida, se você produzir, cara, todo dia. É manhã, tarde e noite, é manhã, tarde e noite, foca no objetivo, no que você quer, se é realmente isso que você quer para a sua vida, e vai fazer parte, sem choro. E se vier a crítica, veja, mande para outros profissionais também, se a crítica realmente está batendo, tem uma nova, você tente modificar, e não cometer mais o erro, e é fazer parte. Até hoje, eu termino o trabalho, eu vou fazer a amostra. Manda para o Zé Vitor, não respondeu, continua fazendo, insiste. Um dia dá certo. Deu para mim, e vai dar para você também. Então, o negócio é persistir, e estar sem se fazer a amostra. Não, e é interessante isso que você falou, você sempre está produzindo amostras, mesmo você trabalhando, e sempre chegando um trampo aqui e ali, nesse intervalo, você sempre está produzindo amostras. Muita gente que já pega o primeiro trampo e tal, já vou usar esse outro trabalho como amostra. Não fica atualizando o portfólio, que é algo muito importante, não é verdade? Você está sempre com o portfólio atualizado. Quem não atualiza o portfólio, quem não está sempre mandando e-mail para editoras e tal, é um erro que muitos cometem, mas é aquela velha história que eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Produz, divulga teu trabalho, que um dia você vai ser visto. Quem sabe, do nada, você está postando uma foto no Facebook e o cara gostou do teu estilo de cor e não quer que você trabalhe. Como já aconteceu comigo. Eu brincando, eu não sou inker, mas eu brincando aqui na Cintiq, fazendo um inker no Sérgio Dávila e gostaram, eu postei no Facebook e gostaram. Então, eu peguei algumas páginas para encarar. Ou seja, foi um ecrase que eu fiz e aprendi mais, foi uma experiência nova. Foi uma verdadeira que eu fiz. Então, é algo que você tem que persistir. Um dia dá certo. É algo que eu sempre falo, não só que aprender a desenhar o processo eterno, mas a divulgação. A divulgação é muito importante. É muito importante. E é que a gente sempre põe no Skype, quem não é visto, não é lembrado. Isso é verdade, você sempre tem que estar aí. E todas as redes sociais, não só no Facebook, você tem que ter uma contazinha num site para montar um portfólio bonitinho, sempre atualizando. Hoje está muito fácil você divulgar seu trabalho. Você só divulga se não quiser ou se for privilégio. E quem for privilégio ainda tem interesse de divulgar seu trabalho no mercado? É verdade. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ver se já tem alguma pergunta aqui. Eu não sei se tem pergunta no post que você fez lá do Facebook. A gente está chegando a 40 minutos de papo. Galera, eu vou começar a ler algumas perguntas. Se antes, vamos lá. O primeiro comentário aqui é do nosso amigo Alexandre Nascimento. É ele que está sem som. Pô, Alexandre, eu espero que tenha voltado, né? A gente já está 40 minutos aqui. O Rick Alves, que sempre está aqui no canal. Muito obrigado, Rick, por estar aí. E ele diz, também estou ensinando minha esposa a fazer flats para mim. Pergunta. Quantas por dia trabalha com a agência ou por conta própria? Obrigado e parabéns. Cara, eu aconselho a você procurar um agente. Porque ele vai lhe guiar. Ele tem uma experiência mais do que você já que está começando. Então, ele sabe o caminho que você deve seguir. Ele vai lhe guiar. se o seu estilo de cor, o seu trabalho, como é que está o adequado para determinada área do trabalho que ele necessita. Então, ele vai lhe guiar. Então, eu lhe aconselho um agente. Outra coisa também, chegar a um certo momento da sua carreira que você vai ter tanto, mas é tanto trabalho mesmo que vai ficar chato você estar respondendo e-mail, você traduzindo página, você ir atrás de outros contatos e responder contatos que estão atrás de você. Então, isso, um agente ajuda muito. Porque você não vai dar conta sozinho. Então, eu lhe aconselho a ter um agente. Procure um bom profissional que realmente queira fazer da sua carreira um sucesso que vai dar tudo certo. É verdade, galera, é verdade. Eu trabalho sozinho há muito tempo e é tranqueira, galera. é tranqueira, você tem que saber, tem que tirar tempo para estar traduzindo o roteiro, para estar respondendo o cliente. Quando o trampo está acabando, ainda traz um novo cliente. É uma batalha. Então, se você não tem preparo para isso, então, vamos lá, gente. Vamos aqui a próxima pergunta do Daniel da Silva Rodrigues. Ah, não, só um comentário do Daniel. Meus dois trutas. Estou aqui. sucesso para vocês. O Valeu, Daniel. Muito obrigado, cara. Daniel é grande profissional, viu? Logo, logo, ele explode aí no mercado. Pode crer, cara. Daniel, pintou aí uma marca, gente boa, né, cara? Além de ser gente boa, um ótimo profissional, tem um futuro que só aí pela frente. O comentário do Leo Rodrigues, pô, Leo, valeu, ele comenta o seguinte, grande férias, excelente profissional, muito show hangout de hoje. Valeu, Leonardo. Muito obrigado. O próximo comentário do Mr. Jordan. Tenho ambos no meu Facebook. Dei uma conferida no trabalho de vocês e é show. Muito obrigado, Mr. Jordan. E ele comenta de novo. Gostaria de fazer uma pergunta. Como funciona? Os estúdios querem ver apenas páginas em sequência? Isso. Só mandem sequência, pessoal. Não mandem pin-up. Pin-up, pin-up, quando você já tiver um conhecimento, quando o editor já tiver um conhecimento do seu trabalho e talvez queira ver alguma pin-up sua que seja como exemplo para alguma futura capa que o editor queira que você coloque. Mas mande páginas reais. No mínimo, quatro, cinco páginas. Estilo diferente, tipo, terror, ação, parte de ficção científica. Varia o seu portfólio. Porque se você não está... Se o editor não vê que você está voando naquela área, ele encaixou. Está muito bom. Mas na parte científica ele não foi tão bem. Mas então, vamos encaixar ele no terror. Então, dê mais de uma opção ao editor. Facilita mais na hora dele pegar seu trabalho. Show. deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se tem mais perguntas, mais comentários. Opa, o nosso amigo Jack já está nos acompanhando. Valeu, Jack. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Rafael HQ. Valeu, Rafael. Muito obrigado. No mercado existe uma preferência das editoras por colorizar ou tradicional? Se existe algum... alguma... Como é que é? Pode repetir? No mercado existe alguma preferência das editoras por colorização digital ou tradicional? Qual é a preferência? Não, não. A preferência existe de acordo com... A preferência existe de acordo com o título que esteja disponível. então o editor ele pensa em casar a cor com o desenho. Então a cor que se encaixar melhor no desenho daquele título que ele quer publicar é a que vai passar. Então varia muito o estilo. Por isso que eu peço varie em suas amostras na hora de mandar para o editor. Se se encaixar com o traço o perfil do outro desenhista vai fazer um casamento bonito aí na edição. Sem falar também Rafael que o tradicional você não vai pintar uma página à mão para entregar no caso. Você não vai dar conta de entregar no caso. Não tem condição. Você vai pintar a não ser se seja um Alex Rojas da vida um Massa Fé e aí dá para mas é Inselmente não rola não rola não rola não E a última pergunta aqui é do Rafael aqui também ele fecha com a seguinte pergunta antes no que se diz respeito à colorização queria saber onde posso começar para melhorar a minha colorização eu acho que a gente já comentou isso no início Uma dica bem bacana o que me aconselhar eu vou aconselhar vocês também escolhe um colorista que você que seja bom que você goste que você olhe nossa esse cara aqui é o trabalho dele é perfeito é magnífico e veja também o que ele está fazendo hoje se ele ainda está no mercado se ele ainda está produzindo alguma coisa cara baixa tudo o que for de revista desse cara compra guia toda a sequência de paleta de sombra ambientação separação de plano e a narrativa copia tudo copia mesmo e vai treinando até você pegar seu estilo é isso aí é o que eu sigo para mim um cara que eu sigo muito que são dois feras na minha opinião que é o Frank Marti e o Maiolo para mim se fizesse a função desses dois caras dominavam o mundo para mim são dois mega profissionais assim que eu babo quando eu penso que eu fiz alguma coisa legal o Maiolo o Frank posta alguma coisa neles aí então são caras que eu me inspiro que eu estou acompanhando direto o trabalho para ver o que ele faz eles fizeram alguma coisa diferente eu vou lá fico olhando observe tudo até pegar a ideia que ele quer passar e daí eu faço a minha mas você tem que ter a base de alguém então a minha base de início foi o Frank eu até hoje tudo que sai do Frank eu pego eu olho eu estudo o Frank perfeito cara perfeito é é é algo que que eu às vezes as pessoas eu acho até legal você ter falado isso gente muitos artistas às vezes eles olham mas parece que eles não gostam de admitir que que precisam ter essa base e essa base ela só é construída de uma forma que é copiando cara é copiando com certeza completamente não é verdade? se você não copiar do artista você vai copiar de foto não tem problema de correr exatamente você tem que ter uma referência da mesma forma que o Dijo está falando em cores você tem que ter um colorista como referência e absorver tudo dele essa mesma regra se aplica em tudo para você que quer ser desenhista para você que quer ser um arte finalista você pega um determinado artista que você goste um ou dois como o Dijo até mesmo fez e citou estuda ele até você não queira mais a sua alfabetização exatamente exatamente e até hoje eu vejo uma cor bacana eu vejo um colorista aqui pintenário eu salvo ali no meu favorito quando surge um trabalho e eu vejo uma cena parecida eu vou lá e tenho ele como referência não é que eu vá copiar a nitidade hoje base do que pode fazer do que pode ser feito isso dá uma evoluída no seu trabalho é conhecimento para você não tenha vergonha não copie mesmo todo mundo copia dizem que não copia mas copia não tem para onde correr pode crer é isso aí é isso aí galera a última pergunta aqui que é do Gerardo Silva e ele comenta o seguinte a última tinha sido a do Rafael HQ mas eu atualizei aqui agora que eu vim ver a do Geraldo e ele comenta o seguinte Dijo Lima tenta fazer um vídeo com uma demonstração com a galera que está começando no ramo a gente estava conversando isso antes de começar né Dijo isso isso mesmo galera não se preocupa obrigado pelo comentário aí Geraldo não se preocupa que a gente já está agendando isso aí né fazer uma live aqui no canal com o Dijo mostrando aí um processo final de uma administração aí não Dijo já está convidado para esse próximo hangout aí show de bola é só marcar o dia é um prazer bom galera eu quero agradecer mais de 40 pessoas que nos acompanharam aqui muito obrigado mesmo a você que que parou a sua netflix parou o seu game de ler o seu quadrinho a gente aqui no youtube muito obrigado mesmo eu quero agradecer a você que ficou até agora ajude a gente compartilhando galera dá trabalho o pessoal reclama reclama ah demora a sair hangout ah galera olha dá trabalho para a gente fazer isso para mim o Dijo parou o trabalho dele para vir fazer essa presença aqui no canal para a gente fazer esse bate-papo então é o seguinte a única coisa que eu peço para vocês é que vocês ajudem vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo que mais pessoas conheçam o trabalho do Dijo que é um trabalho fenomenal então se você não está inscrito vai dar uma força e Dijo vai ser o teu trabalho meu brother como é que você faz cara bom galera o meu trabalho vocês podem acompanhar aí no próprio facebook também no Dave Antart tem o Pinterest tem também o que é o diegodivio.wordpress.com lá todos os meus trabalhos estão atualizados assim como no facebook também se eu posto num eu posto no outro também então o que você puder acessar com o Márcio S1 para você você vai acompanhar o trabalho mais recente que eu sempre estou postando em todas as redes sociais que legal e tem sua página nova né que eu curti agora sua página nova no Facebook é tem página nova sempre eu tento atualizar mais um pouco para a galera curtir agora lá é Dijo Colorist só curti lá tá tudo atualizado show fenomenal então é isso aí galera muito obrigado e Dijo eu quero te agradecer mais ainda meu brother por ter feito essa presença aqui no canal cara muito obrigado mesmo foi um prazer te receber e as portas vão estar abertas para você sempre né e a galera não ligue muito aí questão porque o canal é sempre ao vivo né Blade então sempre tem um erro de comunicação sempre acontece então galera já sabe é ao vivo não tem nada de edição aqui não então desconsidere aí o exigui que dão não decorrer de travar e de não estar escutando às vezes aí então desconteste aí dê uma força porque ao vivo galera é verdade cara é ao vivo e outra coisa além de ser ao vivo é conexão do interior do Pará do Pará amigo olha só o que ela vai percorrer então ainda está chovendo então eu lá do Pará do Ceará eita porra e eu quero agradecer agradecer a vocês que mesmo depois daquele problema permaneceram e não caiu a audiência muito obrigado a vocês mesmo e é como a gente falou galera é ao vivo sempre acontece como aconteceu na última verdade que eu tive que dar remédio para minha filha no meio da live galera deixa eu só Blankley deixa eu só dizer uma coisa importante aqui para o pessoal é uma banda o canal está crescendo como a gente falou como a gente falou a respeito de você produzir página quanto mais página você produz por dia mais rápido você fica mais ágil você fica então produza tentem produzir no mínimo cinco páginas por dia porque aí chega um determinado momento que você vai ter um trabalho e você vai ter que entregar de dez a vinte páginas num dia para muitos isso é impossível mas para quem treina todo dia é possível sim mas agora aquela coisa sono é psicológico esquece dormir você não vai dormir ajuda na velocidade porque você está vindo treinando lá de trás até hoje você se torna um profissional então treine faça de cinco páginas tentem fazer seis páginas por dia mantendo um nível legal não só colorir de qualquer jeito tentem fazer uma narrativa bacana algo que fique agradável no olho do leitor então isso vai lhe ajudar muito futuramente produzir tem que produzir galera é exatamente isso galera foi até legal você lembrar que era um dos pontos que a gente ia comentar que eu acabei esquecendo o colorista ele que pega o pepino galera isso que o Tito está falando tem que aprender a ser rápido e ser bom eu acho que o colorista desculpa a expressão porque você é colorista mas é o que mais se fode na produção do Patrinho porque o que pega o colorista tem que entregar tem que entregar no prazo tem que entregar e ainda o que pega todas as páginas você estava me contando só uma curiosidade para a galera você teve que fazer quantas páginas num dia essa semana cara de quinta até ontem eu tive que entregar três edições de vinte e oito páginas sério cara ou seja eu vou saber o que é dormir hoje hoje que está mais tranquilo quem me ajudou nessa sério se não fosse se não fosse a Leila minha esposa se não fosse o Davi lá tem Fox e se não fosse a Natália cara eu estava lascado foram três me ajudando e a galera aqui provaram ser baita competente uma competência incrível deram conta do trabalho e olha que eu sou chato cara eu acho que eu aprendi ser chato com quem foi chato comigo porque a cobrança assim como eu estou recebendo eu estou passando para eles bora o cara tem que entregar não está na hora de dormir não e aí vai eu estava até comentando aqui com o Lenny estava falando hoje que ontem eu estava rindo se passasse uma mosca voando eu estava rindo porque eu não sabia nem mais o que eu estava falando cara porque eu já estava no automático ligado já há dois dias então é muito trabalho cara é muito trabalho o desejo atrasou cara te vira vai ter que entregar revista em um dia e se tu não entregar tu vai te queimar porque no momento que a editora mais precisa de você você não vai poder contar ela não vai poder contar com você então isso vai dar para a sua carreira aos olhos do editor então se você prometeu também que vai entregar o trabalho entregue meu amigo nem que faça chuva ou sol a não ser um caso de doença mesmo extrema que você não pode nem se levantar da cama a vida do teu agente ou o editor o que aconteceu mas se você prometeu o prazo entregue porque isso queima a carreira de um artista e como todos nós somos conhecidos um vai passando para o outro ao ponto de chegar o momento que ninguém vai querer para o trabalho partir do tempo incompetente você não cumpre com a sua palavra cara perfeito finalização com chave de ouro então eu espero galera que todas essas super dicas que o Dígio passou para vocês você que quer entrar no Americano de Quadrinhos que é pauleira é como o Dígio falou acolho e eu quero ajudar vocês a acrescentar Dígio antes da gente finalizar como algo mais acrescentar antes da gente finalizar é o meu quem não é visto não é lembrado então passem a ser visto a partir de hoje tá certo tá certo então é isso aí galera muito obrigado a você que ficou até agora valeu mesmo você é legal você é espetacular compartilhe esse super hangout com aquele seu amigo para você que está assistindo também compartilhe aí para dar essa força para o canal muito obrigado e meu amigo Dígio cara foi um prazer te receber aqui foi muito legal muito divertido fazer esse papo contigo e como a gente já tinha dito ainda a gente já está marcando um outro hangout para a gente fazer essa colorização show de bola cara muito obrigado mesmo foi um prazer meu amigo participar do seu canal show é isso aí galera aprender a desenhar é um processo eterno tchau